O primeiro atalho se chama eStories, uma ferramenta gratuita do Instagram e que você não está sabendo usar. Coloque os seus atendimentos lá nos Stories. Claro que com a devida autorização dos seus clientes, com direito de imagem, com direito de vídeo, você coloca os atendimentos seus lá. Isso vai fazer com que as pessoas que estejam ali visualizando ou passeando pelas redes sociais possam encontrar dentro do seu estúdio aquilo que ela está precisando. Através da sua forma de trabalhar, da sua forma de se comunicar, da sua abordagem com seus clientes, o formato que você faz na sua aula, quais são os exercícios, a variedade de exercícios que você tem. Então, leve os seus atendimentos para o Story. Essa é a primeira estratégia. O segundo atalho é você usar os impulsionamentos. Não queira somente que o Instagram entregue o seu serviço de forma orgânica. Prepare a lista de custos do seu estúdio e coloque como investimento. patrocinados, impulsionamentos, através da plataforma do gerenciador de anúncios do Facebook. Então, aprenda a impulsionar e leve o seu estúdio de Pilates adiante.